Música Truque para não chorar ao descascar cebola A cebola é um ingrediente essencial em qualquer cozinha mas leva as lágrimas até os mais experientes O que muita gente não sabe é que não é preciso sofrer tanto na hora de descascá-las A dica é apostar em uma faca bem afiada que minimiza a liberação das enzimas que irritam os olhos Outra técnica é colocar uma panela com água fervendo ao lado da tábua de corte O vapor empurra a acidez que a cebola solta Música Fim de ano, época de férias e claro, de muitas viagens e passeios Mas e quando os pais decidem viajar sem os filhos? Sempre fica um dilema, não é mesmo? A psicóloga Daniela Freixo dá dicas agora sobre como lidar com essa situação Música Nossa gente, é tão gostoso Os pais ficam super felizes, super animados Muitos vão fazer uma viagem de casal Ou viajar com vários casais Talvez a primeira oportunidade de ter esse namoro reeditado Mas ao mesmo tempo parece que nosso coração fica esmagado Fica uma pombinha esmagada, estragadinha Por quê? Porque depois que a gente tem filho, é como se nosso coração estivesse fora do corpo E a gente nunca mais vai a lugar nenhum do mesmo jeito A gente está indo viajar Mas um pedaço nosso está ficando aqui E um pedaço nosso está mesmo ficando aqui E aí a gente começa a ficar naquela angústia Meu Deus, será que eles vão ficar bem? Será que eles vão curtir? Será que dá certo? São quantos dias? Como é que faz? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou me divertir? Será que é possível? E aí a gente entra numa super angústia a respeito desse tema De algo que era para ser fantástico, gostoso, divertido, leve E a hora que a gente entra no avião, a gente vai sofrendo Você já pensa um monte de porcaria a hora que entra no avião E aí fica aquela coisa horrorosa Mas aí você chega lá Alguns conseguem se divertir Mas os dias vão passando Falo com a criança, não falo com a criança Falo com o meu filho, não falo com o meu filho Mas ele está ótimo por aqui E aí a gente fica nessa grande dúvida De como viver esse momento Gente, é uma oportunidade imensa A gente viver esse momento em casal Até porque para as crianças Enxergar pai e mãe felizes É algo que traz uma segurança gigantesca E a gente ter oportunidade de retomar o casamento numa viagem É algo que é extremamente precioso Extremamente valioso Porque hoje em dia com tanto trabalho Com tanta loucura de trabalho Com tanta correria Abrir um espaço na agenda Abrir um espaço na vida financeira Para ir até ali Passar uma semana Quatro dias Três dias Um final de semana Com o marido ou com a mulher Num lugar diferente Num lugar onde a gente vai ter tempo Para se perceber É algo que realmente Merece Toda a nossa presença Então a primeira coisa é que Esse momento Merece sim toda a nossa presença E acreditem As crianças ficarão muito bem As crianças pequenas Eu digo pequenas Até mais ou menos um ano e meio Essas crianças ainda não têm a noção do tempo com clareza Então elas não vão ter a percepção De quanto tempo se passou Se passou dois dias Ou se passou três dias E essa criança Eu imagino que Ela Ela obviamente Vai ficar num lugar Com alguém De muito vínculo Mas eu imagino que essa viagem Gente Só deva acontecer A partir De obviamente Um ano de idade Vai nove meses Oito meses No máximo E que seja uma viagem Curta Que não seja uma viagem longa Por quê? Porque essas crianças estão sim ainda Muito vinculadas A pai e mãe E precisam desse vínculo Para crescer saudáveis O cotidiano de hoje está chegando ao fim Eu me despeço desejando um ótimo Natal a todos Cheio de comemorações Mas sem esquecer o verdadeiro significado dessa data Que é o nascimento do nosso Mestre Jesus Às duas e quinze da tarde na terça-feira Tem reprisa do programa E durante toda a semana nós seguimos juntinhos pelas redes sociais A gente tem mais um encontro marcado esse ano Eu te espero no próximo sábado Até lá A gente tem mais um encontro marcado esse ano A gente tem mais um encontro marcado esse ano A gente tem mais um encontro marcado esse ano A gente tem mais um encontro marcado esse ano Programa cotidiano Oferecimento Over Kids Tchau Tchau Tchau